Você lavou as mãos com sabão? Você secou agora? O quê? Só tem legumes aqui dentro. Que fosse se te pedisse saudável eu. E eu posso saber de uma coisa? Então diga o elefante dentro da sala. É que tá o emprego novo da mamãe. É hora de corrigir os erros do passado. Me ajudem a atrapalhar agora. E agora está o graniceiro. Então com a mulher relaxa. Melhor que eu. Nossa o emprego da mamãe é irado. Tchau querido. Tudo bem. Eu cuido das crianças. Bom eu acho que aqui tá com os super heróis fazendo. Eu não sei ainda que se não. Opa! Matemática! Oi querido. Oi que vocês. Ela tá falando disso aí. E o Zezé. Ele está excelente. Ainda mais incrível. O que? Olha aqui o biscoito. O que você tá falando? Ai, 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 ai. E a gente tá comendo biscoito. O que é comendo biscoito. O que você tá falando? Aí, ai, ai. O que você tá falando? O que você tá falando? Obrigado. Eles voltaram. Ainda mais incrível O que você está fazendo? Isso é fogo, querido Os Incríveis 2 21 do cinema O que você está fazendo ainda? O que você está fazendo ainda?